O que passou ai o Fickele? Ixi, linda, capitão. Tendo, 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 plantando, 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 exportado. Pulou ai, pulou ai, lendo. Pegou o garagem. Lina, pegou ai, tem um garagem bug. Tem um garagem, bug garagem. Se entrar na outra bomba eu aviso, se entrar na outra bomba eu aviso. Ta indo bravo, ta indo bravo, ta indo bravo. Twitch, linda bravo, Twitch, linda bravo, abrindo pixel ai Thiago. Ta indo, sai do vídeo, sai do vídeo. Twitch, linda bravo, abrindo pixel ai. Vem no buraco. Twitch, passou o bar, ta atras do bars. Twitch, ta atras do barzinho. Abrindo pixel, abrindo piscada. Vai, vai, vai na janela, vai na janela, janela Thiago, vai na sua janela. Deitei, 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 só Twitch. BOLA, BOLA. Na morra, vai pra foder mano, ta jogando muito mano. Ta jogando demais, velho. Que mundo. Você joga muito. Gona city. Tchau. Gona city, can't wait. Fobiço,ished, com que dá para. Tchau, Kathes. Goni, tchau. Música 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 Eu não sei se você não tem nada Eu me ajudava a sair Vai, eu já brilho Sai Don't let me, don't let me down I think I'm losing my mind now It's in my head Darling, I hope that you'll be here When I need you the most Don't let me, don't let me, don't let me down Don't let me down It's in my head Darling, I hope that you'll be here When I need you the most Don't let me, don't let me, don't let me down Don't let me down Don't let me down Don't let me down Nothing feels like home I'm so alone Gotta find my way back home to you I'm so alone Nothing feels like home I'm so alone Trying to find my way back home to you I'm so alone Trying to find my way back home to you I'm so alone Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.